Duas pessoas foram presas, suspeitas de matar uma outra pessoa no Itapuã. A gente fala com o Tatuzinho agora, o Paulo Vitor, pra saber se essas duas pessoas foram presas e se ainda há alguém pra ser preso nessa história, porque parece que foi outra não, né, Tatuzinho? Boa tarde pra você, querido. Com certeza, Neila. Boa tarde pra você, boa segunda-feira, bom começo de semana. A gente começa a jogar com essa notícia trágica do final de semana, onde esse homem aí, jovem de 21 anos, ele foi morto a facadas, não bastasse tanta curiosidade, foi queimado em cima de um sofá enrolado num tapete na comunidade Fazentinha, ali no Itapuã. Tudo aconteceu de sábado pra domingo. A polícia, Neila, ela começou a ir atrás, tanto a PM do DF como a PM Goiana, e conseguiram prender, por enquanto, dois suspeitos. Um em Planaltina de Goiás e o outro preso na cidade ocidental. Agora, Neila, a polícia está atrás do terceiro suspeito de cometer este homicídio brutal que chocou os moradores aqui da região do Itapuã, Paranoá, essa parte aqui do DF. Eu quero saber se a vítima já foi identificada em Tatuzinho, nesse caso. Já foi sim, viu, Neila? É um jovem de apenas 21 anos de idade, que, né, como a gente adiantou, foi morto a facadas no interior de uma residência ali na Fazendinha, no Itapuã. Depois teve o corpo carbonizado. Mas, pra nós entendermos mais com detalhes, ao meu lado está o delegado-chefe aqui da CCDP, o doutor Ricardo Guiana. Doutor, esse crime aconteceu no final de semana. Qual que é a história que você tem ainda de informações dessa investigação? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Na madrugada de ontem, né, dia 24, nós tivemos ciência desse hediondo crime na área da Fazendinha, Itapuã, como você relatou. E apurações preliminares, nós nos detivemos que o indivíduo foi morto com várias facadas e depois teve seu corpo ateado fogo, onde ele morreu agonizando nas proximidades. Nós começamos a dirigenciar e tivemos êxito que uma equipe de policiais militares conseguiu prender dois dos indivíduos que estavam no local do crime e praticaram a ação criminal, qual seja, esfaquearam a vítima e atearam fogo. Esses indivíduos foram encaminhados aqui pra sexta delegacia de polícia, local em que foram autuados pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpo e também pela destruição e ocultação de cadáver pelo ato de ter ateado fogo na vítima. Agora, doutor, duas pessoas presas já são conhecidas no meio policial que inclusive já tem uma linha de investigação, uma motivação, como o senhor disse, acerto de contas, né, por conta de brigas, histórias lá atrás, né? Sim, nós tivemos a primeira motivação que surgiu até por uma entrevista feita com um deles que seria uma motivação de drogas, uma dívida de drogas entre eles e a segunda motivação que preponderou até o presente momento teria sido que a vítima, a qual tem várias passagens por atos infracionais análogos ao crime de roubo, anteriormente teria praticado um roubo contra o pai de um dos autores. Este estava cumprindo medidas socioeducativas no estado de Goiás, após sair teria se dirigido aqui ao Itapuã, local onde ele já morou e praticou o crime junto com outras duas pessoas. Agora, segue um terceiro foragido, a polícia segue investigando para chegar até a prisão desse terceiro e último, né? Sim, ontem nós tivemos essa ação exitosa da polícia militar, mas a investigação continua com o intuito de prender o terceiro elemento que estava no interior da residência. E aí